O feriado 12 de outubro foi voltado a homenagens, adoração e muita festa durante todo o dia, principalmente para os fiéis da Igreja Matriz de Rolim de Moura. O dia de Nossa Senhora Aparecida representa um grande marco no calendário da cidade. Por isso, uma grande programação foi realizada pela comunidade. Olhamos para Maria para chegarmos a Jesus. Com Jesus, é claro, chegarmos a Deus. Então, no novenário, nós vivemos a grande catequese, Maria, com os vários títulos, Maria de Fátima, Maria, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, enfim, Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Então, daqui a pouco, aliás, houve a coroação, a coração de Nossa Senhora, ela que é a mãe, a mãe do Filho de Deus, a Nossa Rainha, e em seguida vai acontecer a Santa Missa. Então, foi e continuará sendo um tempo de graça, um tempo de caminho para a salvação. Olhamos para Maria. Maria nos indica o caminho do Filho de Deus. E, é claro, Jesus, o caminho para o Pai. Então, Nossa Senhora faz parte da história da salvação. É o que nós lembramos no dia da Padroeira do Brasil, que ela abençoe a todos, traga muita saúde, nos conceda paz e nos conceda, enfim, uma vida feliz. O evento de coroação foi preparado há dias, uma grande surpresa feito pelo grupo de catequese. Foram muitos ensaios para que tudo saísse perfeito. Um extenso véu com perfume de flores passando por toda a comunidade. Já tem alguns anos que a catequese é responsável por esse momento. Eu entendo que o momento da coroação é aquele momento que a gente reconhece, né, que a Nossa Mãe do Céu tem a importância que ela tem na vida da gente. E da catequese, que a Maria é exemplo de fé, é referência de fé. A nossa catequese é uma catequese de iniciação à vida cristã, é uma catequese cristocêntrica, mariocêntrica. Então, eu entendo que Maria é referência. E esse momento, o momento da coroação de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira da nossa cidade, é nome da nossa paróquia. Então, é um momento bastante importante. A gente prepara esse momento com muito tempo de antecedência. muita coisa envolvida, são muitas crianças, famílias, os catequistas, as pessoas que servem. Então, a gente considera muito esse momento. A gente, assim, espera muito por isso. Então, é pautada em cima de muita oração e ansiedade, né, para que tudo saia bonito e perfeito. Catequistas e alunos foram responsáveis pela coroação de Nossa Senhora e por todas as apresentações que emocionaram os fiéis. Tudo lindo, tudo maravilhoso, a bênção de Deus muito bonita, né? E hoje eu fui premiada com as bênçãos de Deus, que lá no Japão está passando uma coisa muito feia e minha filha está lá. Então, eu agradeço a Deus, Nossa Senhora, por hoje estar aqui, dando risada, viu? Estava bom, bom demais. Estava ótimo. E quem que é esse anjo que o senhor está se procurando? Minha filha. Minha filha. Alice. Para vocês, assim, ter a criança caracterizada num dia tão importante também, é um momento de muita felicidade. Demais. Heria. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Amém.